Funcionários da Secretaria de Serviços Urbanos de Cuiabá tiveram uma surpresa na manhã desta segunda-feira. Antes de irem ao trabalho, eles receberam muita visita especial. Confira na reportagem de Oliveira Júnior. A sétima arte foi onde o povo está. Garis, trabalhadores humildes, responsáveis pela limpeza da cidade, deixaram de ser protagonistas de um cotidiano sofrido. Para se tornarem espectadores, o barracão de depósito da Secretaria de Serviços Urbanos se transformou numa sala de cinema. Projetor acoplado a um notebook ilumina a pequena tela, onde curtas metragens locais são exibidos. Na plateia, olhos atentos à novidade. Afinal, para muitos desses trabalhadores, a experiência é inédita. Muito bom. É uma necessidade de a gente aprender mais coisas. Deus índio, a cultura, a pintura, a arte. É bom trazer para a gente assim, a gente fica mais alegre. A gente sai de casa triste, de vez em quando, tem um dia a dia. E ver uma coisa que sai já muda até o sentido, fica até melhor, mais alegre. A iniciativa batizada de Cinema Paradiso é do Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá. E pretende visitar outros ambientes, como faz já há 15 anos.